Para manter a saúde ou recuperar a saúde, sabemos que é fundamental uma boa atividade física, uma alimentação equilibrada e balanceada e ter um sono reparador. E eu acrescentaria ainda o gerenciamento do estresse. Mas nos dias atuais, as pessoas não têm tempo para frequentar uma academia, não têm tempo para ir ao mercado, fazer as compras, preparar o almoço, preparar o jantar. As pessoas só sentem sono durante o dia e insônia à noite. Como fazer então para manter ou recuperar a saúde? O mais importante não é esperar as condições ideais para começar a fazer uma atividade física, uma boa alimentação, ter um sono reparador, gerenciar o estresse. O fundamental é começar. Eu digo para as pessoas que querem poupar um patrimônio, juntar um patrimônio, de que nunca deve esperar ter um patrimônio para abrir uma conta, uma poupança. Que tenha R$ 50,00, R$ 100,00 é o suficiente para abrir uma conta. Porque a partir do momento que você tem uma conta aberta, você vai movimentar. Porque enquanto você não tem uma conta aberta, quando você tem um trocado sobrando, ao invés de você colocar naquela conta, você vai gastar porque ainda não tem a conta aberta. Então o mais importante é começar. Não espere as condições ideais. Então para que você possa ter um sono mais reparador do que você tem hoje. Algumas coisas simples que você pode fazer. Melhorar as condições do local onde você vai dormir. O ambiente procure deixar sempre a escuridão total. Não pode ter uma luzinha sequer que isso atrapalhe a produção da melatonina. Uma temperatura agradável e jamais celular próximo de você. Ou deixe desligado, ou se você precisa do despertador dela para você acordar, desligue o Wi-Fi e o Bluetooth. Porque as ondas circulando, procurando sinal, atrapalha demais o seu sono. Procure dormir o mais cedo possível. Porque uma hora de repouso antes da meia-noite, equivale a duas horas de repouso depois da meia-noite. E por que ocorre isso? Porque lá pelas 21 horas, mais ou menos, é que o seu corpo começa a produzir o hormônio do crescimento, o GH, e a melatonina, que é o hormônio do sono reparador. Mas se você dorme muito tarde, você não vai conseguir aproveitar bem essa melatonina. Não vai ter o sono reparador. Ah, mas eu não sinto sono. Só sinto, não consigo dormir. Tenho insônia. Procure acordar mais cedo. Se você começa a acordar mais cedo, você começará a ter sono também mais cedo. Agora, se você dorme 6, 7, 8 horas e ainda assim acorda com sono, é porque você não está tendo um sono reparador, provavelmente por falta da melatonina. E neste caso, você tem que cuidar do seu intestino. Por que o intestino? Porque lá é que é produzido o precursor da melatonina, que é a serotonina, hormônio do prazer, do bom humor, da alegria, da autoestima, que o cérebro, a sua pineal, vai transformar em melatonina. E portanto, para corrigir o seu intestino, lembre-se de tomar bastante água, bastante vegetais, fibras e alimentos fermentados. Mesmo assim, o seu intestino não está funcionando bem, está constipado, tem desbiose, procure conhecer um fermentado de 80 vegetais, Floranil. Se você quiser conhecer esse Floranil, vou deixar esse link aqui para você. Com isso, ajudará muito a melhorar o seu sono, para que o seu sono seja mais reparador. E a atividade física? Eu não tenho tempo para ir para uma academia. Não tem problema. Acorde um pouco mais cedo, que seja 10 minutos, que seja 15 minutos, antes do café da manhã, vai dar uma volta em torno do quarteirão. Mesmo que seja dentro da sua casa, não tem problema. No condomínio, uma caminhadinha já com certeza vai contribuir demais para que o seu dia seja mais proveitoso, seja mais bem-humorado. A circulação vai melhorar, vai controlar a pressão, vai controlar diabetes. Então, comece. Isso vai virar uma rotina cada vez mais agradável e talvez você queira acordar um pouquinho mais cedo para fazer uma atividade talvez até um pouco mais extensa. O importante é que você comece. Abra conta da atividade física. E a alimentação balanceada? Eu não tenho tempo para ir ao mercado nem para preparar meu almoço e meu jantar. Todos nós sabemos que o ideal é adquirir as vitaminas, os minerais, os aminoácidos, os ácidos graxos essenciais pelos alimentos que são produzidos pela natureza. Não aqueles alimentos processados e industrializados. Isso todos nós já sabemos. Mas nem sempre temos condições de comer aquilo que seria o ideal. Uma dica muito importante. Mesmo que você não tenha condições de fazer uma alimentação equilibrada e balanceada. Tudo que você for comer, mesmo que seja exatamente a mesma coisa que você come no dia de hoje. Faça mastigação. Mastigue bastante. Esse é o segredo. Principalmente se você quiser emagrecer. É o primeiro passo. Quando você mastiga bastante, os carboidratos, a digestão dos carboidratos é feita aqui na boca. A digestão começa na boca, na mastigação. Quando esse carboidrato é bem digerido, porque você mastigou pelo menos 50 vezes. Mais 50 vezes? Como é que eu faço isso? O segredo é você colocar cada bocado na tua boca, bote os talheres na mesa e comece a contar. 1, 2, 3, 4, 5. No início, provavelmente você vai chegar a 15. Mas vai treinando 20, 25, 30 e vai chegar aos 50. Quando você, conforme mais mastigações você conseguir fazer, você vai perceber que o volume de alimentos que você come vai diminuindo. Porque quando você mastiga bem os carboidratos, ela já está totalmente digerida, vai passar rapidamente pelo teu estômago, vai para o intestino e será absorvida no intestino. E quando esse carboidrato, essa glicose absorvida no intestino, entra na sua corrente sanguínea, quando a glicose aumenta, o teu cérebro vai falar assim, opa, já aumentou a glicose no sangue, pode parar de comer. Então ele vai liberar o hormônio da saciedade. Então mesmo que o teu estômago ainda não esteja cheio, você vai sentir saciedade. Então você vai comer menos. É o primeiro passo para quem quer emagrecer. Você já ouviu falar dos aditivos químicos, que tem nos alimentos processados e industrializados, que são tóxicos. 60 segundos em contato com as enzimas da sua saliva, ela anula a toxicidade dos aditivos químicos. Tem enzimas como a lisozima, por exemplo, na sua saliva, que tem ação bactericida. Então se por acaso você comer algum elemento que esteja contaminado com algum vírus, alguma bactéria, se ficar 60 segundos ou mais, essa enzima da sua saliva, ela elimina vírus e bactérias. Olha que maravilha! Não é verdade? Então o fundamental é você mastigar e mastigar bastante tudo o que você come. E o gerenciamento do estresse. Para algumas das pessoas, os problemas que surgem é motivação. Mas para outros é estresse. Isso leva à fadiga. Porque quando a pessoa sente o estresse, sente uma preocupação, é obrigado às suas adrenais a liberar o cortisol. E esse cortisol, quando você vai liberando durante o dia todo, porque você está com estresse o dia todo, ela entra em fadiga e pode levar à exaustão. Então você fica cansado o dia todo. E quando chega a noite não tem um sono reparador. Então é muito importante que você saiba, primeiro, gerenciar o estresse. Então a forma como você encara os problemas, esse é o primeiro ponto. E o segundo, se o seu organismo estiver muito bem, você resiste mais aos problemas, e ao invés de ser um estresse, ela pode ser motivação. Mas se o seu físico não está habilitado a enfrentar esses problemas, isso vai se tornar um estresse, que vai levar a uma fadiga, a exaustão. Se você está muito debilitado e resiste muito pouco a esses problemas, e leva ao estresse fatalmente, então você precisa fortalecer o seu corpo. Procure conhecer as plantas consideradas adaptógenas. O que são plantas adaptógenas? São plantas que têm o potencial de fortalecer o seu corpo para resistir melhor ao estresse, evitando que haja o desequilíbrio do ciclo circadiano. Não deixe alterar o teu cortisol. Então de tal forma que você tenha disposição durante o dia e à noite, você possa ter o sono reparador. Se você quiser conhecer algum adaptógeno, conheça o New Power, que tem o adaptógeno Panax Ginseng. Vou deixar o link para você conhecer também esse suplemento. O mais importante é você começar. Abra sua conta para fazer atividade física, para fazer uma alimentação mais saudável, para ter um sono reparador, para gerenciar o seu estresse. Se você quiser mais informações sobre os suplementos citados e também quiser mais informações sobre saúde, entre em contato com nossos representantes e se informe para que você possa manter ou recuperar a sua saúde. E aí O mais importante é você começar. O mais importante é você começar. Obrigado.